Com a verdade, que não sei o que, que ele denegriu a honra do redator. É, tipo assim, o cara perde a razão, não sei o que. É, porque xinga, né? É, aí ele perde a justiça, né? Os caras dão razão mesmo, porque o outro cara não acompanha. É, na verdade, ele acompanhou, porque a galera bombou o Twitter dele, né? O Twitter do redator. Rapaz, mas zoaram o cara com... É, o cara deve ter perguntado, que porra é essa? O que vai acontecer com a gente? Morrer, caralho, porra é essa? Porra! Estão tentando empurralar a gente! Não, não consigo melhorar o cara, lixo. Não consigo jogar na primeira arma. Não consigo jogar. O que eu troquei de arma? Filha da puta! Filha da puta! Quando eu jogo com a primeira arma, eu tô nervoso. Ah, porra é isso, cara? Matou ele. Matou ele. Eu tô quase no mal, pô. Lá embaixo, lá. Abre ele! Vem aqui! Olha lá. Não tem ninguém que tava no ar aí. É, esse mesmo. Eu tô morrendo mais, mano. Eu tô jogando com o carro. Eu sei jogando, pô. Nossa, que filha da puta. A batalha está indo bem. Temos uns pilotos talentosos aqui. Não dá pra ficar aqui! Corram, corram! Nossa, a gente se está em preparação. Porra, não conseguiu matar. Ah, agora eu vi. Tá marcado. Tá jogando bem, cara. Tá decorado no mínimo, né? Aguarde o lançamento de titã. Acredido o controle. Esparou pressão manual. Não, socorro. Cadê os caras? É, não. Eu tô aqui em cima, velho. 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 É mal da casa, velho. Eu tô aqui em cima, velho. Em cima aí, ó. Atenção, piloto e inimigo atacando. Ah, o titã do cara caiu em cima de mim, velho. Porra! Você acredita? Atenção, piloto e inimigo atacando. Danos traves de conta de proteção. Saios de combate. Viador atacando. Atenção, viador sofreu sérios danos. Viador exposto. Cara, que é muito titã aí. Tá ligado. Eu já tô fudido mesmo? Lá no meio de agregado. Não temos inimigos de risco. Nossa. Sim. Reforços vendo o pobre. Vamos lá. 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 Vocês estão vencendo, continuem. Continuem em frente. Vem cá no Paris. Nossa, cara estourou. E não consegui matar ninguém. Não, parei de matar Chico. Quanto é, Lissandro? Vai conseguir o seu dinheirinho? Porque esse meu boneco ficou bonitão, amarelo, e parei de matar Chico. Não tem ninguém pegado na bola. Que bom que voltam. Que bom que voltam. Que bom que voltam. Caralho, esses bichos por cima da gente se roubou. Aquele piloto não teve chance. Aquele piloto entrou um fim errado. Nossa, estourou meu robô. Ah, caralho, velho. Como isso? Que bom. 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 Estamos vencendo, vocês estão fazendo um bom trabalho. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Meu boneco agarrou velho. E aí O titânio matou lá da cabineira É, a velha não tá caralho, né? Sempre tem que matar o soldadinho pra fazer conta do garoto Depois, o titânio É a primeira ideia O titânio matou O titânio matou O titânio matou É Tá bom Massacre, linha terceira É, no geral fica o encanto Não sei Essa foi uma boa partida É 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 Néé é É É Só mostra o que o cara jogou e quantos genes tem de gamescoring. Não tinha nada, eu acho. E no Playstation 4 também, nada. Você vê que o cara só fez a conta. Não é empolgador, né? Não, não é empolgador. Dá um link aí. Ajudem! Preciso de apoio! Mandem aqui! Caralho! Um piloto! Agora nós temos uma vantagem! Próximo rio das costas. Aí vem eles! Tenta jogar para o outro. Muito bom. A maior crítica dele é porque, tipo assim... Esses portais... Eram para informar, né? Não desinformar. Nossa, cabelo que eu me roubo, velho. Não é mouse, velho. Tô vendo a reflui, é mouse. Não desinformar. Olha... Ele se mexeu! O que tá ali? Tô pegado mais perto! Por favor! Não quero que a litária se percarem a gente! Deu aqui! A gente não sai vantagem nenhuma. Minha em direito! Dublin, Jamaica Dublin, Jamaica Dublin é na Irlanda Jamaica é na cara do caela A batalha está indo bem Esse aí está sabendo legal Caí na frente do peão É igual o outro Rapaz, pior que eles Tem que começar a fazer Esconder a cara dos moleques Porque os moleques são muito burros E aí eles ficam zoando Não, eles ficam zoando E aí os caras podem achar ruim Ele fez a matéria lá Falando que O Xbox One X Ele esgotou na Itália Aí o moleque colocou no comentário Grandes coisas em Itália Se fosse na Europa Tudo bem Na moral O cara escreveu Onde, né? A Europa não é país Não é A Europa não é país Aí, bicho, ele printa esses comentários E aí começa a zoar, né? Mas o grisado se ofende É, hoje em dia Esse pessoal é muito cheio de bimimi Mas está na frente Eu estou jogando com aquela bolt Eu estou jogando com aquela bolt Entendeu? Eu estou insistindo na merda Ela tem recoil lá Rapaz, eu já podia chamar meu titã Nem sabia Estou aqui só matando Olha lá, olha muito bem, cara Estremas à sua disposição São os mais fortes Não é meu titã também Eu vou estar pegando a petita Do titã verdinho Se amarrou, né? Ele é meu diferente Mas não é o trás O trás O aviado atacando o seu alto O aviado atacando o seu alto Mas tem um cara super Porcando geral, mané Aí, o cara aí, o cara aí, bate aí Bom, não sei se eu pegar ele Não, não sei se eu pegar ele Não, não sei se eu pegar ele A pressão dos cargos é tentados E aí, o cara tá meio grusco? Não sei lá Não sei lá Não sei lá Ele deve ser animado ou foi? Ele tá com esse titã aqui Ele tá com esse titã aqui Esse titã vai me focar, velho Se eu me ajudar aqui Cadê ele? Deixa eu chegar aí Ele tá dentro do escudo ainda É, mas ele vai me ajudar Cadê? Cadê ele? Ele vai tomar dano Foca ele! Opa, atrás de mim aqui Tem dois aqui Caralho! Opa, me estourou Caralho! Filha da puta! Amor! E aí Ele já está com medo Perfeito, espera a vitória Um trabalho Perfeito, não tem 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 um trabalho Vamos lá. O que é isso? Apenas uma mudança Dá para estourar a nave? Vai, ele estourou Estourou, olha o calhão Calhão Um cara carregou a gente, 170 Porra É, matou pra caralho Mas então, aí Pegou a gamertag do cara, o twitter Aí a galera que acompanha Irmão, foi em peso no twitter do cara Porra Você nem joga e quer falar Não sei o que Pá Galera zoando pra caralho Aí ele ainda mandava uma A galera aí Pá, em cima dele ainda de novo Aí até aquele bloqueio Tipo que é? Não, ele falou tipo assim É tipo assim, a saudade De quando a galera pedia gamertag Pra jogar junto Aí os caras Ah, mas você nem joga Como é que eu vou te pedir gamertag Pra jogar junto? Aí os caras Ah, então adiciona aí, bora jogar junto Pô, você nem joga, você nem fica online Nunca fica online Nem assina live Tchau